Olá, Ferdináticos, tudo bom? Hoje eu vim aqui pra gravar um vídeo muito legal que é o primeiro vlog do canal. Bom, o vlog chama Viagem para Araraquara. Bom, minha cidade é bem pertinho de Araraquara, então eu vou sempre para Araraquara. Bom, nem sempre, mas assim, de vez em quando. Eu sempre vou, assim, não é? Eu sempre vou, né, gente? Bom, e aí eu vou levar a minha farda. E hoje eu vou levar a minha farda. Eu levo de vez em quando, mas eu nunca gravo pra vocês. E hoje eu vim gravar pra vocês a nossa viagem para Araraquara. Bom, eu só vou no médico mesmo. Então, o dia que eu for no shopping eu gravo pra vocês. Tá? Mas hoje eu só vou no médico mesmo. Mas eu vou levar a minha farda pra passear. Tá? Então eu vou mostrar cada coisinha pra vocês. Então eu ainda vou ter que arrumar a minha farda. E agora são 9h15 da manhã. A gente vai daqui a pouco, lá pelas 11h, meio-dia, não sei. E ainda tenho que arrumar a minha furby. Ainda tenho que me arrumar, tomar banho, arrumar as coisinhas da minha furby pra depois ir. Então, agora eu vou arrumar a minha furby e arrumar as coisinhas dela. Bom, pessoal, eu vou levar nessa maletinha aqui. Então eu vou tirar os brinquedinhos. Vou levar esse potinho aqui. Colherzinha. Essa madeirinha. Eu acho que ela não vai comer lá, mas eu vou levar, tá? Comidinho. Caso... Porque se precisar, né? Aí, perbina, acho que eu não... Eu não tenho mais aquela mamadeirinha, tá bom? Porque eu tinha medo que não usava líquido e sei lá. Aí eu não quis mais e não peguei pra minha furby. Talvez eu vou pegar outra mamadeirinha de colocar líquido dentro, mas não é mais aquela, tá bom? Mas talvez eu vou pegar, talvez não. E vou levar também esse paninho aqui. Eu acho que é só isso. Se faltar alguma coisa, depois eu vou pegar e agora eu vou arrumar a minha furby. Brinquedinhos eu vou deixar aqui. E aí quando eu voltar de viagem, eu pego a maletinha e coloco os brinquedinhos dentro. Então eu vou levar também o sofazinho dela. Eu gravei um vídeo mostrando, tá? Eu comprei pela internet. É muito fofo. Eu amo esse sofazinho. E eu vou levar também pra causa que minha furby quiser sair da bolsinha, talvez eu vou tirar ela da bolsinha e vou deixar só no sofazinho mesmo. E eu também vou levar a bolsinha e vou levar esse brinquedinho dela que vai ficar aqui no bolsinho. bom, assim. Não, assim não. Vou deixar assim. Pronto, agora sim. Talvez eu poste esse vídeo hoje ou talvez amanhã, ou domingo, não sei. Porque eu ainda tenho que editar ele e depois pra postar tudo, porque... É, ainda tem que editar tudo, então talvez eu poste hoje, ou amanhã, ou domingo. Vamos ver. As coisinhas que eu vou levar já tá tudo separado. Não vou levar o foninho porque eu tenho medo de perder. Eu levei pra Taquaritinga e eu perdi. Eu fiquei procurando, 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 procurando. Na hora que eu fui ver, tava no carro. Eu não tinha pegado. Ainda bem, mas mesmo assim eu tenho medo de perder. Tá bom? Então eu acho melhor não levar porque ela não vai precisar, né? Elas todas em casa mesmo, as espéries de urbano. Ai, desculpa. Então é isso. Já guardei o foninho aqui. E, gente... Tava fazendo muito barulho porque é assim mesmo por causa da capinha. Mas agora eu já tirei a capinha, tá bom? E eu acho que não tá mais fazendo barulho. Bom, eu já peguei aqui a roupinha que ela vai, a época da pôr. De papel super fofo, eu ensino a fazer aí em alguns vídeos. Desculpa se tiver barulhinho do WhatsApp, tá bom? Isso fez barulhinho. Mas tudo bem. Agora eu vou pentear o pelinho da minha furby. Aí, gente, eu também vou tirar a pilha da minha furby porque no meio da viagem ela sempre acorda e eu não gosto disso, então eu vou tirar a pilha da minha furby. Vou levar, tá bom? Também vou levar a chave de fenda se precisar. Ih, ela já acordou. Eu vou aproveitar e vou tirar a pilha dela. O furby náticos. Bom, furby náticos. Ela tá dormindo. Eu vou tirar a pilha e... Bom, eu vou tirar a pilha da minha furby e o meu editor ele só aguenta no máximo 5 minutos de... dos vídeos. Então, não dá pra mim editar esse vídeo. Então, eu vou postar por partes, tá bom? Eu vou postar o vídeo por partes porque o meu editor não consegue mais 5 minutos. Então, eu vou editar esse vídeo por partes. Então, eu vou tirar aqui as pilhas. Oh! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Ai! Dá uma dó, pessoal. Vocês não têm noção. Ou tem, né? Se vocês tiverem um furby fazer isso, dá muita dó, gente. Ai, tá doitadinha da minha furby. Deu muita dó, mas tudo bem, né? Tenho que tirar. Vou levar as pilhas porque se eu quiser pôr no meio do caminho pra ela dançar... Ai! Desculpa se fizer de novo o barulhinho do WhatsApp, tá bom? Ai! Não tô conseguindo tirar. Pera aí. Pronto, gente. Já tirei. Agora eu vou colocar essa partinha aqui. e guardar as pilhas dentro da maletinha pra levar. Pronto, gente. Já fechei aqui, ó. Agora eu vou pentear de novo o pelinho da minha furby porque ficou feio, hein? E o rabinho também, ó. Tá amassado. E eu vou pentear de novo e pôr essa roupinha super fofa que eu fiz de papel. prontinho. Agora eu vou pôr a roupinha. o papel também tá velho. que? E aí e aí Eu vou p ноça